Música E está na minha carta sozinha e sou Meu amor que sou de creche Ele é o amor, um cristão E que a quer viver também de bem Meu amor é tudo contente Ele é o amor, um amor Que a tenda que a quer viver Já me cantava o meu amor, um mundo Já me cantava o meu amor, um pano a mão Já me cantava o meu amor, um mundo Já me cantava o meu amor, um pano a mão Meu amor é tudo, meu amor é certo Meu amor da luz, meu amor de perto E está na minha carta sozinha e sou Meu amor que sou de creche Ele é o amor, um cristão E que a quer viver também de bem Meu amor é tudo contente Ele é o amor, um irmão Que a tenda que a perder bem Cham cantava o meu amor, um mundo Cham cantava o meu amor, pano a mão Cham cantava o meu amor, um mundo Cham cantava o meu amor, pano a mão Meu amor é tudo, meu amor é certo E a morte a longe, e a morte a perto E está na minha carta sozinha e sou de creche Ele é o amor, um amor, um irmão Cham cantava o meu amor, pano a mão Cham cantava o meu amor, um mundo Cham cantava o meu amor, pano a mão Panuamá, panuamá, panuamá 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 Minha amor é doce Minha amor tá longe, minha amor tá perto É tá na minha carta sozinha, é só Minha amor que eu sou de crieche Ele é o amor, um cristão E que a greve e vê, também de vê Minha amor é tudo contente Ele é o amor, um irmão Que a pena, que a greve e vê Já me canta, bunha amor, o mundo Já me canta, bunha amor, pano a mão Já me canta, bunha amor, o mundo Já me canta, bunha amor, pano a mão Minha amor é doce, minha amor é certo Minha amor tá longe, minha amor tá perto É tá na minha carta sozinha, é só Minha amor que eu sou de crieche Ele é o amor, um cristão E que a greve e vê, também de vê Minha amor é tudo contente Ele é o amor, um irmão Já me canta, bunha amor, pano a mão Já me canta, bunha amor, o mundo Já me canta, bunha amor, pano a mão Minha amor é doce, minha amor é certo Minha amor tá longe, minha amor tá perto É tá na minha carta sozinha, é só Minha amor que eu sou de crieche Ele é o amor, um cristão E que a greve e vê, também de vê Minha amor é tudo contente Ele é o amor, um irmão Já me canta, bunha amor, pano a mão Cham canta, bunha amor, o mundo Cham canta, bunha amor, pano a mão Cham canta, bunha amor, pano a mão Cham canta, bunha amor, pano a mão Pan no a mão, pano a mão Pan no a mão Panoama, 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 Panoama